Olá mãe, olá pai, olá responsável, oi crianças, oi equipe, tudo bem com vocês? Olá vocês, estamos juntos aqui mais uma vez, para mais uma semana de aula, para mais um vídeo bem bacana, ok? E tenho boas notícias, tá bom? Vamos voltar aí presencialmente, logo logo, provavelmente a semana que vem lá no Céu Campo Limpo, né? E depois na Casa do Cristo, vamos batalhando aí para voltar, esperando a liberação aí das direções do local, né? Para a gente voltar com as nossas aulas presencial, tá bom? E todas as crianças agora com o uniforme, com as faixas, né? Vamos tirar umas fotos bem legais aí, nos famizados, com as faixas, tá mãe? E continua mandando os vídeos e as fotos para a gente, ok? Vamos lá equipe, vamos lá pai, vamos lá mãe, vamos criançada, mais uma aula, boa semana e um abraço! Olá pessoal, vamos fazer o nosso julgamento do Taekwondo. Já é uma posição de sentido, Deus aniquina, cumprimentar os professores, levanta a mão direita do lado de vocês. Eu prometo observar as regras do Taekwondo, respeitar o instrutor e meus superiores, nunca fazer mau uso do Taekwondo, ser campeão da liberdade e da justiça, construir um mundo mais pacífico. Parou? Deus aniquina. Oi pessoal, pronto para aquecimento? Tá frio, então a gente vai dar uma acelerada, mas a gente vai começar com equilíbrio. Vai ficar num pé só e vai tentar levantar o outro pé. Vai descer esse pé e vai levantar o outro. Só que a gente vai acelerar isso. Então, ó, pulou no pé, fica, equilibra e pula no outro. Pula e pula e pula e pula. Desequilibrou, fica no pé. Pula, pula e pula e pula. Pula, troca mais uma vez, troca mais uma vez, os dois pés no chão. As duas mãos ficam no equilíbrio. E a gente vai dar uma agachadinha. E volta. Agacha e volta. Para os amigos da cadeira, ao invés de pular, tem que puxar a perna na direção do peito. Na hora que abrir o braço, a galera da cadeira vai só inclinar para frente, ó. Certo? Prontos para a prática. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Vamos fazer o chute Aptolio Chagui. Perna direita atrás, Chagui Chumbi. Vai chutar com a perna direita, a perna que está atrás. 1 3 4 4 5 7 4 5 5 7 8 9 9 9 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 16 18 18 18 19 20 20 21 21 22 21 22 23 21 22 23 24 23 24 24 25 25 26 25 26 26 27 28 28 Em movimento, eu vou pular, chupa com a perna da frente e depois faça a repetição do mesmo movimento, tá bom? Se tiverem dificuldades, pode fazer com a perna da frente e na sequência já faz o outro também, ok? Então vamos lá, tá bom? Voltou na posição, turno? E aí? Três. E aí? Ok? Trocou de base no ator? E a mesma coisa com a outra base. Pode fazer parada e já faz o segundo movimento ou faça com avanço que seria o correto, tá? E. Voltou na base. Dois. E. E o último. Certo? E. Tchule. 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 Oi, pessoal. Nossa atividade dessa semana, como estamos terminando as Olimpíadas, vai ser com esse tema. Então eu gostaria que vocês fizessem algo que representassem as Olimpíadas para vocês, tá bom? Eu vou deixar livre, tá? Não vou escolher um desenho ou um objeto. Vai da criatividade de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima. Nós, pessoal, a gente vai fazer esse armamento da nossa aula. Já é uma posição de sentido, mãos próximas ao corpo, eu tenho que, né? Fala rei, tchule, duas palmas, vai, pô. Rei, tchule, vai, pô. Fala rei, tchule, vai, pô.